Hoje, na Copa Tobogo, nós temos Vasco da Gama com um time totalmente novo no cenário, mostrando aí que pode vir pra disputar contra um time bem antigo e que tem novidade muito boa chegando no cenário. O nome do time é Novidades em Breve, mas você já deve conhecer como o time que tá sendo feito pelo Mainar. Eu não sei o quanto de spoiler eu posso dar sobre isso, então eu não vou falar muito aqui pra vocês. Mas depois eu pergunto ao Mainar o quanto de spoiler eu posso falar pra vocês aqui sobre esse time dele, novidades em breves, que vai chegar aí pesado no cenário. É um time que já mostrou um potencial incrível, tem caras aí que estão no top rank como o Lerner, como o Norvas e a linda sexy ali. Além de ter a galera que já jogou muito mais tempo atrás, né? Muito tempo mesmo. Bora ver o que vai acontecer nesse jogo, já vou dando play aqui pra gente ir conferindo de acordo com os picks, tá? Vamos começar com o Vasco, já jogando ali com o Lipinho, Cronos, Hiroshi, RXV e Defeat. Não conheço nenhum deles, tá? Realmente nunca nem vi no rank, eu acho. No rank que eu falo nas ranqueadas, tá? No rank assim do top 200 eu não procurei. Mas nas ranqueadas eu nunca vi nenhum deles jogando contra mim, pelo menos. Até porque tá só dois com a sigla VG ali, né? A maioria tá sem sigla ainda no nick. Mas eles vêm aí com Camille de Smite na jungle, que é um meta aceitável, aceitável, tá? Eu gosto, mas depende do que eles querem puxar mais pra frente. Quando eu traço Camille na jungle e se trouxesse, não trouxesse Malphite, se trouxesse um segundo split, pra mim seria muito legal. Mas eles não tão trazendo, tão trazendo Malphite no top, Ziggs pra segurar, Korki como um ADC muito forte e Rakan. Não vejo sinergia na equipe da Vasco, tá? Não vejo nenhuma sinergia ali. Já do outro lado nós temos Israel com Brown, que é uma landing phase muito forte. Vão dar pressão demais ali. Mundo, que sozinho não morre, não morre mesmo. Ninguém lá tem poder pra matar ele, nem mesmo o Korki, tá? E vai atrapalhar até a build do Korki pra matar esse mundo. Ari de pick-off e Evelyn de pick-off. A composição do Maynard aí, do time do Novidades em breve, vai ser bem interessante, velho. Tentaram ali já um invade. Quando tá em Brown, vai ter invade. A gente já comentou isso, né? Então fica bem ligado que pode acontecer a qualquer momento. Não conseguiram invade. O mundão tá dando leite invade ali pra tentar roubar, mas acaba se encontrando com dois ali, ele não vai ter muito o que fazer. E vai atrasar até a jungle, né? Vai atrasar não, é porque ele não tá jungle, desculpa. É a Evelyn que tá jungle. É porque eu acostumei com o mundo jungle. Mundo tá forte no top? Tá. Mas na jungle ele tá absurdo, tá? Principalmente na solo K, que a galera não sabe jogar contra. Agora, é impossível ganhar dele? Não mesmo, velho. Principalmente no top aqui. No top, Malfit ganha dele bem fácil jogar melhor. E já estamos filmando aqui. O mundo da pressão no Malfit aqui é triste, tá? Sinceramente, não deveria acontecer. Era só o Malfit ficar ligado ali naquele início ali, que ele não tomava pressão desse mundo. Aí agora com o escudo, ele só tem que jogar a rodelinha e bater. Tem mais minion, o mundo entra numa troca ali desfavorável pra ele. O Malfit poderia ter ficado, tá? É bem desfavorável ao mundo ali. Aquela troca no meio dos minions. Se o Malfit vai batendo e caetando, ele consegue uma pancada bem grande. Já pega a planta. Nossa, aqui no mid tá tomando uma pancadinha o Hiroshi. Cara, agora que eu olhei, o Hiroshi é um cara mais conhecido. Eu acho que eu já vi esse Nick. Me falem aí, ele tá nas ranks mais altos, o Hiroshi? Eu acho que tá, velho. Eu acho que tá. O Novas eu joguei com ele de Darius já, tá? Na ranqueada. Jogou bem, jogou bem algumas partidas. O Lipinho realmente não conheço, não lembro desse nome. O Defit também não. E tá puxando Camille na jungle. Camille tá legal, porque aqui no Adrift nós temos o buff de bater em área qualquer melee, né, velho? Olha lá. Eles conseguem bater em área muito fácil. Então, consegue levar os minions rápidos da jungle. Então, é bem tranquilo fazer jungle com ela aqui. Só que não sei se isso vai ajudar não, tá? A menos que quisesse colocar ela na função de split. Lá embaixo, eu queria estar muito assistindo, mas nós não estamos filmando lá. Só que eu queria ver como que o Maynard não tá dando pressão lá de Israel e Brown. Deveria estar dando uma pressão violentíssima. E não tão. Tão meio a meio ali a lane. Agora vai rolar uma briga. A Evelynn tá chegando aqui. Chegou bem. Já foi pra cima do... Tchau. First Blood. Linda jogada da Evelynn aqui. Já da Ivano no nível 5, né, velho? E em cima da torre. Vindo por trás. Em cima da torre ali. Da Ivano. E conseguindo a kill. First Blood muito bom. Vai chegar aqui. Vai ajudar bastante no meio também. 2 contra 2. A Evelynn tá com pouca vida. A Arya vai ter que voltar se quiser salvar ela. Nossa, a Arya volta lindo com o ultimate. Consegue matar um. Vai matar o outro. Nossa senhora! Foi muito, muito próximo. Foi muito, velho. Foi... Nossa! Foi quase mesmo. Eu achei que a Arya tava morta. Eu jurava, eu jurava. 2 a 0 já pro time das novidades em breve. Só que dá uma olhada no farm. A diferença. 12 a 9, velho. Tá diferente. Tá uma diferença grande aí, velho, de farm. É claro que tem duas kills aí pra contar. Mas a diferença tá ficando grande. Arya com plantinha. Olha isso. Que coisa. Não tá com runa de cooldown. Trazendo runa de plantinha aí. Bem diferenciado mesmo. Bem estranho até. Por causa que normalmente a gente traz uma runa que vai ajudar o time, né? E não pra farmar e ficar muito forte. Talvez ele até esqueceu de trocar. Depois eu vou perguntar pra ver se... É true ou se ele realmente escolheu aquilo ali. O Brown já tá começando a fazer uma rotação. Lembrando que o dragão vai nascer em 26 segundos. E eles devem estar lá pra brigar. A Evelyn vem novamente na seu pick-off. Vai em cima da Camille. Conseguiu buscá-la. Deixou ela com nada de vida. Mandou ela pra base. E eles podem correr barão de uma vez. Resetou o Blue. O que vai fazer a Evelyn demorar um pouquinho a farmar. Mas vale a pena ela farmar isso aí, velho. Vale a pena porque ela tá com pouca mana. E isso ajuda demais. Mas não. Ela quer ir lá pro dragão já garantir a visão. Vai deixar pro mundo farmar aquilo ali. Mundão vai ganhando mana. Que também não é ruim pra ele, né? E ela já vai fazendo esse aronguejo. Que deveria ter sido feito pelo time do Vasco, tá? Esse aronguejo ali faria toda a diferença na teamfight do drag. É um drag de vento. Não sei se vale a pena startar. O Lara ele starta... Que? Ah, isso mesmo. Desculpa. É porque eles estão no time vermelho. Achei que ela tinha perdido esse aronguejo. Eu falei, pra quem? O Lara já starta esse drag. Já vai dar um dano bem alto aí. Por causa do coração fechado. Quem tá fazendo a zona ali é a Ary. Arriscadíssima essa zona da Ary aí. Mas ela consegue fugir muito fácil. Conseguiu pular. Já fugiu. E o dragão foi eliminado bem fácil. Bem tranquilo. Com uma rotação bem duvidosa aí. Opa, a Maynard acabou morrendo. Oh! E temos briga aqui. Boa pro time do Vasco. Mas acabou morrendo também o Malfitão. E a Ary pula debaixo da torre. Em cima de dois ali. E tá corajosa. A Ary tá corajosa. Mas o Rakan joga bem. Consegue travar ela. Ela tá com o Exauch. Não vai conseguir fazer mais nada. O Rakan vai parando ela. E tchau, Ary. Faço ali agora. Acho que talvez ali poder se contar até com o Over. O mundo também quase dá um Over aqui agora. Mas tá todo mundo com pouca vida demais pra seguir o mundo, velho. O Brown chega. Já chega socando a cara desse Korki. Que usa a barreira aí. Consegue sobreviver. Consegue sobreviver bem arriscado também. Mas consegue, velho. Muito bem jogado, tá? E talvez um Overzinho feito ali pelo time da Novidades em breve. Que tem que tomar muito cuidado. Foram muito à frente. Foram muito confiantes. O que é bom. Mas ao mesmo tempo complica a vida. O Maynard já chega pra forçar essa torre. Os outros dois vão resetar. Sabendo que poderiam chegar alguém aqui a qualquer momento. Então não dava pra forçar essa torre. E já tem a rotação típica, né? De troca ali pro Arauto. Então vai subir o suporte. Vai subir o ADC. E aqui embaixo vai ficando o Top Laner. Dessa vez o Maynard não quis subir. Até porque ele tem uma vantagem de fazer esse Malphite. Consegue tirar esse Malphite da lane muito facilmente. E o time do Maynard voltado mais a pick-off mesmo. Muito forte com a Ary e Evelyn ali. Dois pick-offs poderosíssimos. Se eles rotacionam com o Brawl, é normalmente morte pra quem eles pegarem, tá? O mundo tá lá em cima batendo no Kork. O Kork tá muito próximo do mundo. Tem que tomar cuidado. Parece que não conhece o poder total do mundo. E é isso. O Kork acaba tendo que sair de lá. Os outros vêm ajudar. O mundo tá lutado. Consegue ficar andando ali debaixo da torre. Não conseguem matar o mundão. Que é uma barreira humana. Chega a Evelyn já limpando um por um. E vai matando um. Vamos ver se vai pegar dois? Acho que sim. Entrou a Ary de baixo com o pick-off. Já vai batendo. Tchau, 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 tchau. Limpa todo mundo. E Aralto na mão do time da... Além da First Tower, tá? Que o Maynard levou lá embaixo em cima do Malfit que teve que sair pra tentar ajudar aqui. Então temos Aralto na mão do time de novidades em breve. E também vamos ter aí a First Tower na mão deles. Deixando o Gold de 6 mil de diferença, velho. Se você contar isso pra um cara só, são dois itens a mais na mão de um cara. Imagina se tá tudo na mão da Evelyn. Com dois itens na mão da Evelyn que daria toda a diferença no jogo. Que acabaria com qualquer pick-off aí agora. Pode cobrar esse Blue. Resolve não cobrar. Resolve tentar matar o Malfit caso ele resolva voltar na base. E isso não acontece. O Malfit dá um bedo debaixo da torre mesmo. O Malfit tá um pouquinho mais esperto. E esse Blue tem que ser da Evelyn aí, né? Que facilita a vida dela. Blue da Evelyn. Perfeito. Deixaram bonitinho. O Maynard ali parado na espera da Bust pra ver se pega a Camille. Mas foram em cima do Ziggs que levou debaixo da torre. Tadinho. E é o que eu falei. Se for pego com Brawl, Evelyn e Ari, você não tem o que fazer. Você só vai morrer mesmo, velho. Opa! Rakan bem ousado esse Rakan, hein, velho. Pulou ali na Evelyn com tudo. Mas não conseguiu fazer nada. Eles perderam uma torre de besteira aqui. Não precisava ter perdido. O Kork vai ser cobrado porque não tem torre. Acho que ele não consegue fugir. A Evelyn tem que jogar bem. Tem que desviar das skills pra conseguir pegar o Kork. Acho que esse coração não vai ser... Rolou um anti-fight no meio. Foi estourado o Brawl do time de lá. Não tem muito o que fazer. O Maynard tá jogando com o Kork. Não consegue matar o cara lá. A Camille erra aquilo ali. E deixa o Lera chegar com tudo. E vai matar a Camille. Pulou. Errou. Errou o ult. Errou o ult, velho. Quase que isso custa muito a vida da Evelyn ali. Quem conseguiu fugir o Maynard? Flechou pra frente. Meu Deus do céu. O Maynard tá muito abusado. Nossa! Mas é double kill. Dando quadra kill pro Israel. Muito poderoso. Ele vai ficar aqui agora. Não tem jeito. Nossa! Cuidado com esse switch do Ziggs. Que quase mata o Israel. Foi muito arriscada a jogada do Maynard. Que conseguiu atuar muito bem batendo. E o que eu falo? Melhor ADC do Brasil? Será que é? Será que não é? Ele sabe da piada interna nossa aí, né? Melhor ADC do Brasil. Talvez do mundo. Vamos lá. Eu vou te falar a verdade. O Maynard tá jogando muito, velho. Eu gosto do estilo de ADC dele. Bem ousado. Pulando na frente. Batendo demais, velho. Faz uma diferença extrema ser um ADC assim. E o problema é que quando ADC, suicida desse jeito, né? Aí não dá. Muita gente zoa o Maynard com o over dele, né? Que ele faz de vez em quando. Mas quando dá certo, você vê o que acontece, né? Agora ele tá muito, muito gigante. Já tá com Mana Mune e Trindade. Qualquer um que ele pegar, ele estoura facilmente. Dragão na mão do time do Maynard aqui também. E eu acho que não vai ter muita opção pra onde eles vão agora, velho. O time do Vasco tá numa situação bem ruim. Não vai conseguir ficar andando no mapa. Porque é isso. Se alguém for pego, vai ser morto. Não tem muito o que fazer, velho. Não tem muito o que fazer mesmo. Agora é questão de esperar o jogo vir o Barão, né? Barão 10 minutos. Eles vão fazer esse Barão porque a pressão é tão grande. Ó Evelyn onde tá. Ó o Keio. Ó o Keio. Voltou pra fugir ali. Ele não queria matar mesmo. Só não queria se arriscar e morrer. Porque ele tava muito na frente. E... Tá ali. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Tenta o pick-off de novo. Já puxou. Já voltou. É muito pick-off que tem no jogo, velho. Pancada. E é isso que eu te falei. A sinergia da comp do Vasco foi fraca, velho. E eles tomaram um pick-off muito grande aí. T3 vai caindo aí. E tchau, T3. Agora Barão pode ser feito. 20 segundos. Se ninguém morrer, o Barão vai ser feito. Tá todo mundo com pouca vida nesse momento. Mas conseguem sair. Eu acho que o Barão não vai conseguir ser feito sem reset, tá? E sem o Mundo também não. Mas o Mundo faz a pressão ali antes de sair. E eles vão ter que dar um B pra fazer esse Barão exatamente. A Evelyn vai poder ir roubar a jungle. Punir a jungle completa do adversário, né? Que quando voltar, só vai ter as pedrinhas pra fazer. E uma só, porque roubaram a outra. Ainda tentaram roubar da Evelyn ali. E vão direto o Barão, é isso? Deixa eu ver. Acho que não, porque a lane do top tá puxada. É bem ruim a call de Barão com a lane puxada ali. Porque eles ficam em desvantagem ali, né? E dar essa chance dos caras roubarem o Barão não é a melhor opção do mundo, né? Eu não gosto, pelo menos. Além do que, a Evelyn não é um bom personagem pra fazer objetivo. Já viram a Camille? Que tá parada. Acho que caiu. Que pena. Morte na Camille. Aí o jogo tá acabado de vez, né, velho? Na hora que essa Camille morre ali, não sei se caiu. Não sei se tava digitando, o que tava acontecendo. Mas o Barão foi feito bem de graça, bem de boa. E agora acaba o jogo aqui. Porque o Barão de 10 minutos é muito forte nos Minions. Ainda mais quando você tá muito atrás. 46x31. Jogo bem rápido. Bem tranquilo, tá? Na mão aqui dos caras. Que jogaram com uma posição arriscada. Por quê? Composições single, assim, elas acabam tendo muito problema na hora de teamfighting. Caso eles não tivessem conseguido uma vantagem muito grande pro primeiro drag. E lá no primeiro drag a teamfight tivesse rolado, por exemplo, com o Uch do Malphite. Pacote do Kork e Uch do Ziggs. Junto com o Rakan subindo ali. Era bem capaz deles ter perdido esse jogo, tá? Porque essas composições de pick-off acabam ficando muito fracas. Caso elas não cresçam. Mas isso não aconteceu. Foi algo... Olha, isso aqui poderia ter acontecido no primeiro drag, tá vendo? Se ele estivesse mais forte, estaria destruindo o time adversário inteiro. Eles não teriam muito o que fazer. Só aceitar. O Mainau tá forçando os caras dentro da base ali. Eita, mas gosta de um overzinho que não tem jeito esse Mainau, hein? E GG, muito bom. Primeira vez que eu vejo o Vasco jogando. Deram azar nesse jogo. Posso trazer outros jogos do Vasco aí pra gente ver se eles vão jogar melhor. E comentem aí quem são os integrantes do Vasco que eu ainda não conheço. Vou conhecer. Se eles estiverem aí, comentem também pra me conversar com eles depois. Em off. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Fui. Fui.